oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano igor o nosso tema de hoje é alguém está triste porque percebeu que você mudou com ele ou com ela tá vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa quero lembrar vocês das nossas promoções aonde eu sigam igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está sempre na tela do vídeo a resposta é sempre no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado tá pessoal e também quero dizer pra vocês o seguinte fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá então você sabe que você que está com problema participa e dos nossos trabalhos espirituais que vai fazer a diferença na sua vida alguém está triste pois percebeu que você mudou com ele ou com ela eu vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok pessoal eu siga no igor tem um site aonde eu ensino dicas de banho dicas de orações dicas de simpatia está vai lá confere muita gente conseguindo os objetivos aí também através das orações e das simpatias então não perde tempo siga no igor.com.br está na descrição do vídeo tá pessoal dá um pulinho lá que você vai ver que vai ter resultado se você fizer com fé uma pessoa está triste pois percebeu que você mudou com ele ou com ela tá opção número 1 cristal verde opção número 2 o cristal azul opção número 3 o cristal dourado quem não fez a sua escolha deu uma pausa no vídeo eu vou fazer leitura para quem escolheu a opção do cristal verde tá opção número 1 a energia da mesa é da do erê tá é um erê chamado mariazinha salve a mariazinha essa criança maravilhosa que ajuda todos que pedem o seu auxílio tá bom que a mariazinha te abençoe que código da minha um te abençoe todas as crianças todos eles possam abençoar sua vida cristal número verde opção número 1 no cristal verde opção número 1 tá coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da mariazinha na sua vida vamos ver aqui quem é essa pessoa que está triste pois percebeu que você mudou com ele ou com ela bom começamos aqui gente da seguinte forma é uma pessoa que esse ser humano depois que você mudou com ele ou com ela né essa pessoa começou a perceber que gosta de você começou a sentir desejo de te valorizar por quê porque essa pessoa acredita que você possa estar esquecendo ele ou esquecendo ela tá então o que acontece por você ter mudado a forma de tratar esse ser humano ou mudar alguma situação que você fazia você tirou essa pessoa da zona de conforto porque pra muitos de vocês era uma pessoa que se achava muito entendeu e não te valorizar a medida que você se colocou em primeiro lugar você mexeu com a cabeça com a mente dessa pessoa por isso esse ser humano vai resolver começar a te valorizar como vai te procurar para a maioria de vocês tem uma movimentação favorável tá essa pessoa vai vir atrás de você isso é pra você que está conhecendo pra você que já teve um relacionamento com essa pessoa muitos de vocês que estão afastado dessa pessoa ou afastada pelo simples fato de você ter largado aquela energia de ai cadê fulano fulano vai voltar como você parou de fazer isso automaticamente você está se libertando daquela pressão na sua mente e da falta a energia de falta que não leva a nada aquilo que eu sempre ensinei no canal quando você vibra a ansiedade energia da falta você não consegue seu objetivo então pessoas que escolheram a opção aqui do cristal verde são pessoas que largaram alguma coisa de mão alguma energia aí de dependência da pessoa e por isso agora está próximo de acontecer porque você está vibrando energia real você mudou tá mérito seu e por isso a espiritualidade está dizendo aqui que você vai conseguir o que você deseja pelo simples fato de você ter mudado a forma de agir tá o rei de ouro é um é um oráculo é uma carta que fala de mensagens positivas chegando pra você você fala de estabilidade é um oráculo que fala de conquista máxima o que que é conquista máxima uma coisa que você quer referente a essa pessoa você vai conseguir porque porque você mudou tudo você tá de parabéns tá agora a espiritualidade vai entregar para você o que você tanto queria se manter dessa forma se mantenha positivo que o que você quer está vindo na sua mão e essa pessoa gosta de você e vem atrás de você algumas pessoas vão falar mas já tem tanto tempo será que gosta o será já está acabando com você essa pessoa gosta pensa em você tem desejo por você ainda apenas achava que podia ter você hora que você quer toda pessoa que fica segura demais ou seguro demais são pessoas que tendem a não valorizar ninguém a gente então nunca bote ninguém acima de você é o que a espiritualidade manda te dizer oito de paus fala que essa pessoa vai agir porque que vai agir porque mesmo estando longe de você não quer que você esqueça ele ou esqueça ela de vez tá então essa pessoa tem sentimentos apesar de estar longe ou afastado ou de não está mais procurando ou por ter se afastado recentemente não quer dizer que essa pessoa não gosta de você tá a pessoa tem sentimentos e vai agir porque você mudou a forma de tratar ele ou ela e o oito de paus também fala que você vai alcançar o objetivo tão sonhado ou seja aquilo que você quer a espiritualidade trazendo pra você num curto período de tempo as de copas fala de relacionamento tá de início ou de reinício de relacionamento muito próximo de você ou seja as coisas vão sim começar a acontecer pra você então agradeça a espiritualidade tá por estar trabalhando ao seu favor por estar fazendo pra você tudo que é seu por direito vim até você então é muito bom gente quando a gente começa a conquistar uma energia dessa porque a gente consegue materializar aquilo que nós queremos tá então para você que o senhor e o gris talvez está de parabéns quatro de copas fala tá que essa pessoa hoje hoje vai fazer algum tipo de mudança aonde vai beneficiar você alguma decisão que essa pessoa vai tomar vai trazer uma grande mudança na história de vocês aonde você vai ser o beneficiado ou a beneficiada então comece agradecer a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor entendeu aqui é muito forte a energia de espiritualidade ajudando vocês tá bom o oito de espadas fala que se você sabe que essa pessoa está com alguém essa pessoa não está nada bem o relacionamento está acabando está numa fase ruim tá e por isso a mudança chegando na vida dessa pessoa e essa pessoa sentindo a sua falta pra você que já sabe que essa pessoa está só essa pessoa está passando por um momento aonde não vive uma boa situação tá por isso vai agir com rapidez por isso essa pessoa estava indeciso indecisa mas agora esse ser humano sabe o que quer e o que deseja e você meu amigo minha amiga será surpreendido positivamente entendeu então pode ter certeza que a vida vai dar uma grande guinada na área amorosa por você ter mudado a forma que você está tratando esse ser humano ou por você ter largado aquela energia de dependência seja ouro fala que você está prestes a conseguir um relacionamento tá não vai ser um relacionamento desigual seu poder de sedução está em alta seus desejos vão ser atendido tá vem alguém te desejando muito demonstrando muito sentimentos embora você terá que fazer a escolha entre dois ou até três ser humanos diferentes aí tá bom que tiragem bonita né gente é muito bom quando a gente começa a entender que a gente tem que mudar né pessoal quando a gente se valoriza as coisas realmente começa a acontecer parabéns pra você do cristal da cor verde vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa vamos saber lembrando se as iniciais não combinarem com você não quer dizer que a tiragem não seja pra você são muitas energias então você adapte a sua situação primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra f segunda letra temos a letra j terceira letra letra a letra r quarta letra temos um s quinta letra temos um u e a sexta e última letra 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 n do nome sobrenome ou o apelido dessa pessoa pessoal agradeça pessoal a energia da mariazinha que a mariazinha seria traga pra você sucesso prosperidade e traga amor tá parabéns pra você escolher o cristal verde deixe três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da mariazinha na sua vida ok lembrando a vocês da promoção aonde eu siga no higo respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp sempre na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá vai lá no nosso site tem dicas de banho simpatias e orações poderosas tá gente sigando igor.com.br está na descrição do vídeo pra você que escolheu o cristal azul coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da mariazinha na sua vida e seria maravilhoso salva a energia das crianças na sua vida preste atenção alguém está triste pois percebeu que você mudou com ele ou com ela e eu vou revelar pra vocês iniciais do nome no sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia se inscreva em nosso canal deixe o seu like ative o sininho para que você seja notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar eu sou o cigano igor e revelo tudo pra vocês com meu dom cigano aqui todos os dias tá começamos aqui com uma dama de ouro o que que a dama de ouro significa pra gente notícias e mudanças inesperadas chegando na sua vida por quê? porque você mudou a forma que você vê as coisas entendeu? e todo mundo percebeu não foi só essa pessoa não todo mundo percebeu a sua mudança por isso você está mais atrativa mais atrativo para as coisas boas tá você que está vendo esse vídeo sua vida em todas as áreas vai ter uma grande dignada inclusive melhora de saúde tá tem gente aqui que está precisando melhorar de saúde e aqui vem melhora de saúde recuperação rápida também eu escuto minhas entidades por isso que eu falo tá gente? independente de carta se não aparece aí supostos tarólogos aí tem gente aí que acha que ele é carta é complicado mas enfim eu sigo o que minhas entidades mandam tá bom? rei de copas o rei de copas fala pra você o seguinte pessoal você se curou de algum trauma que você teve você se curou de uma dependência que você tinha de alguém ou de alguma pessoa você hoje se colocou em primeiro lugar e quando a gente passa a priorizar nós mesmos as coisas tendem a melhorar tá? por isso que todo mundo tá percebendo a sua mudança você está mais imponente você está mais forte você está mais atraente mais bonito mais bonito você está se cuidando tá? e com isso você vai ter início na sua vida início de emprego de felicidade de prosperidade de amor de relacionamento e essa pessoa que você deseja que você gosta que você quer está percebendo a sua mudança tá? tem gente que vai falar mas eu não tenho contato dele e tal e tal mas essa pessoa sabe de você ele ou ela sabe como você está procura saber e vem aí um relacionamento verdadeiro na sua vida seja reconciliação seja novo amor o que você quiser está vindo por quê? porque você está com uma outra energia o as de copas fala de inícios fala de novas amizades recomeço prosperidade chegada de amor tá? aqui uma pessoa percebeu que você mudou e quer você pode ser alguém do seu passado pode ser alguém novo cada caso é um caso são muitas pessoas mas que você vai estar num relacionamento vai a espiritualidade através da Mariazinha está te dizendo isso você vai iniciar esse relacionamento que você tanto quer tá? é a pessoa do passado? essa pessoa vem porque hoje você está vibrando uma energia boa hoje você é uma pessoa que todo mundo quer estar ao lado hoje você está diferente e por isso você vai chamar a atenção pra acontecer tudo isso que eu estou falando na sua vida em pouco tempo tá? o vizinho começou a fazer barulho mas vamos lá então eu falo pra você vem relacionamento na sua vida aí tá? o 10 de ouro fala pra gente que você vai ter essa estabilidade forte então se você quer relacionamento você vai ter a espiritualidade está te dizendo isso tá? falo pra você também que é logo logo vai vir uma grande novidade pra você vem uma concretização e a chance desse relacionamento que você tanto quer muitos de vocês vão casar ou morar junto com essa pessoa que você deseja tá? vem essa reconciliação pra vocês o ar de pau fala que você vai ter esse início vai ser um recomeço bom pra vocês com muita paixão com muito desejo e felicidade tá? oportunidade é muito boa agarra essa oportunidade não deixa passar cuidado com as amizades falsas cuidado pra quem você fala as suas coisas tá? nem todo mundo que está sorrindo pra você quer a sua felicidade vem melhoras aí no curto período de tempo aonde você vai saber valorizar o que está vindo pra você por quê? demorou mas está vindo algo que vai ficar na sua vida não é aquilo que vem pra embora entendeu? agora você vai ter algo concreto aonde você vai viver esse relacionamento de uma forma maravilhosa será uma nova fase na sua vida sem crise, sem problema sem dificuldade na área amorosa falo pra você gente vem notícias boas tudo porque você mudou a forma que você está levando a sua vida então agora a espiritualidade vai trazer pra você o que você quer então não perca tempo vai agradecendo as crianças agradeça a espiritualidade por estar ao seu lado trazendo tudo o que é seu por direito tá? você merece, você é merecedor e agora você vai vivenciar o amor que você tanto queria vou revelar pra vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa se não combinar com você não quer dizer que não seja pra você, tá gente? é apenas uma energia pra várias pessoas primeira letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa letra H segunda letra é o Z terceira letra é a G quarta letra é a letra V quinta letra é a letra D sexta letra é a letra B do nome, sobrenome ou apelido da pessoa, tá bom? agradeça a Mariazinha coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da Mariazinha na sua vida ok pessoal? lembrando a vocês é uma leitura generalizada e intuitiva ok? deixe o seu like ative o sininho compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir gratidão a todos vocês vamos agora pra opção do cristal dourado e pra você que escolheu a opção número 3 vamos lá lembrando pessoal alguém está triste pois percebeu que você mudou eu vou revelar pra você quem é eu vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido, tá bom? opção número 3 coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da Mariazinha na sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like vamos lá pra você que escolheu a opção número 3 preste atenção alguém está triste pois percebeu que você mudou com ele ou com ela começamos com 9 de copas 9 de copas fala que essa pessoa é uma pessoa que ainda quer ter satisfação amorosa com você essa pessoa pensa em você muito e quer recompensar tudo o que você já fez por ele ou por ela e essa pessoa vai agir nos próximos dias aí de uma maneira maravilhosa pra você vem celebrações vem felicidades, tá? a espiritualidade está trazendo pra você esse momento na sua vida porque você demorou muito a ter isso e agora chegou pra você de uma forma verdadeira por você ter mudado a forma de agir com essa pessoa você vai criar a possibilidade de equilibrar as coisas e fazer as coisas diferentes vem uma grande melhora na sua vida com essa pessoa pode ser pra você que está junto, separado ou até mesmo pra você que está distante porque essa pessoa vem atrás de você essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão, tá? vem aí uma grande melhora na sua vida essa pessoa está arrependida ou arrependida de algo que fez pra você e entenda essa pessoa hoje vai fazer as coisas diferente, tá? é uma pessoa que recusava os sentimentos que tinha por você só que agora essa pessoa sabe o que quer e o que sente e vai te surpreender de uma forma boa vem aí contato, tá? essa pessoa vai te mandar notícias você vai saber que teve pessoas que fizeram que vocês se separassem teve aí pessoas que torceram pra vocês se separarem ou estão torcendo pra vocês se separarem e agora vai vir a melhor época da sua vida em relação a essa pessoa se essa pessoa está longe vai te surpreender gente você vai ter essa pessoa ao seu lado vem comunicação vem uma grande renovação tem gente até que vai ter que fazer uma viagem pra te ver, tá? ou vai te convidar pra fazer uma viagem mas essa pessoa está nos seus caminhos vai te procurar pra poder sentar e conversar com você, tá? vocês combinam bem essa pessoa sabe disso então independente do tempo de separação ou tempo de afastamento independente do tempo que vocês estão juntos vem uma melhora porque você mudou a forma de tratar e de ser tratado você mudou e essa pessoa percebeu e vai te valorizar uma grande virada acontecendo equilibrando as coisas, tá? você hoje, com a sua grande mudança está criando essa possibilidade de ter algo sólido algo verdadeiro algo que vai fazer a diferença pra você e por você o 9 de espadas fala que essa pessoa já carrega um arrependimento por estar longe de você vem uma aproximação vem momentos de felicidade de prosperidade e de amor aí, tá gente? independente da sua história não perca a sua fé a espiritualidade através da Mariazinha e está dizendo que você vai conseguir o que você tanto quer esperou até agora? espera só mais um pouquinho está tudo se resolvendo e logo, logo você vai ser surpreendido ou surpreendida positivamente, tá? não estou aqui pra falar coisas bonitas não, gente é o que está saindo aqui energia dos heredos estão te dizendo isso agradeça a espiritualidade por trabalhar a seu favor vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra pode combinar ou não com a sua realidade mas não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? primeira letra a letra a letra K segunda letra o W terceira letra a letra a letra P quarta letra o M quinta letra a letra C sexta e última letra a letra a letra O compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal deixe o seu like participe das nossas promoções um grande beijo no coração de todos eu sou o Cigano Igor e revelo tudo pra vocês com muito amor através do meu dom cigano eu agradeço a todos vocês beijo pra todo mundo compartilhe esse vídeo se inscreva no canal tchau